Influençadores digitais são processados por golpes financeiros na França. Vítimas perderam até 100 mil euros. Uma ação coletiva foi iniciada à justiça francesa por dizer de pessoas que acreditam ter sido enganadas ao investir em produtos financeiros promovidos por influenciadores digitais. A informação foi divulgada pelo advogado à acusação nesta segunda-feira, dia 23. Influençadores digitais são processados por golpes financeiros na França. Vítimas perderam até 100 mil euros. Duas denúncias coletivas que reúnem 88 queixas conjuntas principalmente por fraude e quebra de confiança foram apresentadas sexta-feira, dia 20, ao procurador de Paris, disse o advogado Alexandre Dacos em coletiva de imprensa. As denúncias visam principalmente as práticas de um casal de influenciadores, Mark e Nade Brata, e uma rede que atua junto com eles. Contactadas pela FP, o casal de influenciadores não respondeu. As queixas correspondem à venda e promoção pelos Brata de dois produtos financeiros, o NFT, a Nimon e o canal de negociação Bratagand, no qual milhares de seus seguidores têm investido sem conseguir os ganhos prometidos segundo o advogado. De acordo com Dacos, o prejuízo total dos envolvidos está estimado em 6,3 milhões de euros e milhares de investidores perderam desde algumas centenas a 100 mil euros nesses dois projetos. Puxada de tapete O advogado da empresa Ziegler Associates Especialistas em Golpes Criptográficos disse que se trata de um esquema bastante comum conhecida como puxada de tapete. Ele envolve um programador que atrai muitas vezes com a ajuda de influenciadores e investidores para o novo projeto de criptomoedas. Em seguida, ele se retira antes de que o projeto seja construído, deixando os investidores com uma moeda sem valor. Mark Prata Com mais de 4 milhões de inscritos no Instagram e atualmente na promoção desses produtos conquistou notoriedade nas redes sociais com revelações sobre o mundo dos reality shows, das estrelas do rap ou do futebol. O procedimento é inédito segundo o coletivo AVI, que atua ajudando vítimas de influenciadores e que iniciou o processo. Em um comunicado, a associação indica que quer alertar o público sobre os perigos de promoções de certos famosos sem escrúpulos, apontar a passividade das plataformas e também incentivar outras vítimas a denunciar. Com informações da AFP E E E E E E E